Seja o pessoal da TV Começando mais um vídeo, já deixa o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho Se deve estar falando assim, cara, aí comprou outra casa Então, irmão, fiz uma merda, porque é o quê? Subi nessa parada aqui e apertei espaço Agora eu não consigo voltar Ou seja, tive que chamar o bombeiro Meu Deus, eu tô ferrado, cara Eu estou ferrado Eu não consigo sair daqui de cima Mano, por que eu fiz isso, cara? É tipo assim, eu queria começar o vídeo daqui, né? Eu subi numa moretinha e pulei, agora não tem como voltar Olha lá, ele lá Acho que eu não tô chamando Sai do carro aí, ô sua mula Socorro Preciso de ajuda aqui Ele vai chamar o caminhão dos bombeiros Ah, caralho, como é que eu saio, mano? Não dá aqui, ó, aqui tem um buraco, ó Aqui tem um buraco, vai vir sair aqui do outro lado E eu tô com medo de encostar aqui e cair lá embaixo, mano Nossa, machuca tudo, velho E pra cá, ó Aqui eu acho que vai de quebrar a parada aqui, ó Deixa eu ver Mano, que ideia de merda que eu tive, cara E aqui não tem como descer, tá ligado? O que eu vou fazer aqui embaixo? Não tem como virar ali, velho Vou precisar de ajuda aqui, velho Eles vão ter que vir aqui em cima conversar comigo Calma, vamos esperar Vamos esperar Deixa o like aí já no início, hein, mano Se tiver um barulho de ventinho aí é porque tá calor pra um caralho E se eu não botar um ventilador, morre Oi, tá suviando, tá suviando, hein Alô, ajuda aqui em cima Alô, alô Ué, tá suviando de onde, caralho? Aqui em cima Olha lá, chegou o bombeiro, chegou o bombeiro lá em cima Opa, senhor Tá me ouvindo? Fala mais alto Daqui a pouco o senhor vai ficar aqui também Não, não, que isso Então, senhor, é o seguinte Eu tava aí em cima dessa mureta aqui, ó Você vai cair aí, senhor Vai cair, ó Eu tava nessa mureta aí E aí eu pulei pra cá Não faça a mesma coisa, por favor O senhor vai ficar preso junto comigo Mas me escuta uma coisa O que o senhor foi fazer aqui? Então, eu tava aí, onde o senhor tá? Consigo Aí eu falei assim, ó Vou subir aqui Só pra ver como é que é aqui, né Eu tava querendo comprar esse local E aí agora eu vou ficar aqui por um tempo Até o senhor conseguir me tirar Porque eu não consigo voltar não É muito alto aqui, ó Eu não consigo subir por lá Sim Alô, vou dar uma estudada aqui, tá? Não, tudo bem Estudo aí a área aí Meu Deus do céu Ah, começou de jeito diferente Diferente Quero ver o que esse cara vai fazer Pra me tirar daqui, irmão Eles vão ter que pensar Responde pra mim Você acha que o helicóptero consegue pousar aí? Pousar aqui? É uma pergunta genuína Ué, ô, bombeira Você que é o bombeiro Você que dá um jeito de me tirar daqui Eu preciso sair daqui vivo Ah lá, o helicóptero tá ali Cadê o helicóptero? Ali, ó O liçonte Nossa Vai ver, cara Como é que esse piloto aí Ele é bom? Não, faz ideia Vamos dar sorte Ah, não pode dar sorte não Aquela helicóptero pode me matar Você não tem caminhão não? Que sobe aquela escadona? Que sobe a escada, eu não sei Mas você acredita em Deus? Olha, eu acredito Mas não acredito nele não, hein? Olha o jeito que ele vem Olha, resta pra que eu desfie aqui te ajudar Ah, que isso Não, aquele cara não vai pousar esse L gigante aqui, não Nossa senhora Vamos ver o que vai acontecer Ele tá aqui na minha frente, certo? É, então Aqui é a área maior A área que tem aqui, ó Ele tem que vir por aqui Meu Deus Vai dar merda demais Eu vou morrer, velho Eu acho que é melhor eu pular lá embaixo e cair de cabeça Não, pode não Pode não Eu vou pular pra outra Outra coisa ali, mano Ele não sabe nem pilotar, ó Meu Deus Eu vou morrer, velho O que que vai acontecer aqui? Esse cara vai cair lá embaixo ainda, mano Olha isso Senhor, aqui é muito perigoso Ó, vem aqui na pontinha Que eu vou acabar com o seu braço Senhor, o senhor vai cair lá embaixo Ó, aí você não confia em mim? Eu confio, mas o senhor vai cair também Aí, pronto Tá nós dois Agora vai lá de novo Senhor, cuidado Aí Ai, meu Deus O senhor tem experiência Eu não tenho Positivo Muito obrigado pelo suporte Ué, que suporte? Mas é mentira daqui ainda Calma Me dá a mão aqui, senhor Pera Me dá a mão, senhor Positivo Pode estar indo retornando lá Porque eu consigo assumir aqui o mocinho Ué, ué, ué Me dá a mão aqui Me dá a mão aqui, ó Tenta dar um pulo Confia Tá, mas me dá a mão Pra me puxar aqui Tá, licença, ó Tá a mãozinha Não Meu Deus Meu Deus Nossa senhora Minha mãe do céu, cara Que que aconteceu, véi Ele tá vivo Ué, talvez essa escada aqui Seja amortecedor Será que eu consigo pular lá? Eu consegui subir sem pular Meu Deus do céu, véi Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado pela ajuda Nossa, tem que ir lá embaixo Ver o bombeiro, cara Meu Deus do céu, véi Quase que eu matei o cara, doido O cara meteu o louco, mano Falei que ele era perigoso, mano Ele não queria ir, não Mas só como ele veio e voltou Tá de boa, então, né Primeiro vai ele, tá ligado? Ele tá treinado, mano Vamos lá embaixo, na rua de baixo Vê como é que ele tá Ô, senhor Meu Deus, senhor Nossa senhora, ele desmaiou Ele desmaiou no melhor local, senhor Eu vou levar o senhor, calma É... Tá, vou chamar o seu amigo pra cá, né Ah, 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 ah Ah, preciso... Não aparar médico em serviço Minha mãe do céu O que eu vou fazer com esse cara aqui, mano Eu não sou médico, velho Nossa, como é que eu vou fazer, velho Não tem... Cadê o helicóptero? Caiu? Puta que pariu Que merda que eu fui fazer, mano Naquele lugar Calma aí, calma aí Vou ter que dar meu jeito aqui Calma, calma Deixa eu ver o que eu vou fazer, velho Tá, vou chamar a polícia Ah, chamar a polícia, pô Não tem o que fazer, não Pronto, chamei a polícia Chamei a polícia Deixa eu ver se a polícia vai vir aqui ajudar nós, mano Porque... Calma, calma, senhor Não segue a luz, senhor Não segue a luz Eu chamei aqui a polícia Porque seus amigos não estão trabalhando no momento Calma Calma que a polícia vai vir ajudar a gente aqui Calma, calma, calma Meu amigo do céu, velho A viatura bateu Eu não tenho uma corda pra puxar ele Pra levar ele, mano Tem que comprar corda Caralho, velho Deixa eu ver como é que é essa viatura doidona aqui, tio Já vou pilotar, velho Tá ligado? Vou tirar daqui, ó Pra dar uma ajudada na área Calma Aí, ó Deixa eu dar a meia volta aqui Ligar a luz, tá ligado? Deixar aqui, ó Já tô testando tudo, tá ligado, tio? Deixa eu desligar essa porra aqui Que não ia ficar fazendo barulho no meu ouvido, não, mano Meu amigo do céu, velho Cadê esses caras pra ajudar nós, velho Porra, viatura bonita, hein, mano Olha isso Caralhos Ah lá, chegou Chegou o amigo dele Meu Deus do céu, velho Opa, doutor Você é o que tava no helicóptero? Não era eu não, viu? Então, é o seguinte Eu tava preso em cima de um prédio Vou deixar bem claro Ele é um herói Ele é um herói Ele me salvou O problema É que ele caiu Na altura de uns oito metros Entendeu? E aí ele conseguiu entrar na viatura Veio até aqui em mim e desmaiou Aí eu chamei o senhor pra cá Pra ver se o senhor pode ajudar Mas ele é um herói O senhor sabe o nome dele? É o soldado Ângelo Ângelo? É A Ângelo é um anjo, hein Acabou me salvando Muito obrigado, hein, Ângelo Não sei se você tá me ouvindo aí Que você tá desmaiado Mas muito obrigado, hein Ah, cara Que merda que deu, cara Vamos ver o que vai dar isso aqui Calma Você tá bem, meu rei? Como é que é? Não, eu tô bem Ele acabou me ajudando O problema é que ele caiu lá, né Você se machucou alguma coisa? Eu não Eu tô bem Eu tô bem Eu consegui sair ileso Ele não Positivo, detalhe Acabou caindo Eu até falei pra alerteia ele Não chega muito perto Senão você vai caer lá embaixo Aí ele Ele chegou mais perto Porque ele quis Aí ele acabou caindo É, rapaz Que gelado, senhor Tá liberado, viu Ah, muito obrigado, senhor Ah, sim, sim Pode pegar aqui, ó Dá licença aqui Toma aqui, ó Certinho Aí, brigadão, viu Nada, nada É, depois eu vou lá visitar lá O Corvo Bombeiro lá Pra ver como é que ele tá, hein Tranquilo Bom trabalho Muito obrigado aí, Ângelo Ai, caralho, velho Por que que eu fui entrar ali dentro, cara Mano, eu só ia começar o vídeo E ia lá naquele bar do Corona Que é ali do lado Porque me mandaram mensagem Falando que tinha Tinha dono naquele lugar ali, velho Nossa senhora, velho Vamos verificar ali, mano Vamos verificar se tem dono Realmente naquele lugar Você tá precisando de gente Porque eu não quero perder dinheiro não Tá ligado, velho Tem que checar as máquinas Como é que tá funcionando também hoje Vamos fazer um check-up total, velho Fala aí, irmão Qual é, pai? Dá o papo Pô, você sabe onde que vende capacete Nessa porra aí? Não entendi Essa moto só não faz muito barulho Que que é? Rapaz, capacete Você vai comprar lá na loja de roupa Também vende capacete, irmão Ah, só lá, né, pai? Só lá, tio Não tem a loja específica Eu recomendo que eu louca, irmão É, porque o nome tá de bicho aí, né, velho O pessoal tá dando uma multa cara, hein Vou brincar não, hein É, rapaz Melhor Mas o foda é que eu tô desempregado, né, velho Vou pagar essa porra, não Ué, aí, aí, ó Mas deixa acumulando, tá ligado? Quando você ganhar uma mega-sena, você paga, né, não? Seu trouxa O que que é? Você tá precisando de algum serviço aí Pra me lavar seu carro Serviço? Ah, ele deve tá atrás de alguém Não, serviço não tem, não, mas É, tenta trabalhar, mano Pra você ganhar o dinheiro E aí, irmão? Tem espação da esquerda ali, pô Não, relaxa Deixa eu perguntar Se a mão tem uma lixeira aí, mano Aonde tem lixeira? Tem uma lá? Tem, tem uma na praça lá Pode ir lá, irmão Valeu, valeu Pode jogar lá, pode jogar as drogas lá Fala mais alto, fala mais alto As multas tá caro pra caralho? Tá pouco, pô Qualquer 10 mil aí Sem capacete 20 mil Caralho, filho Onde é que eu vou tirar esse dinheiro? Tem essa porra, não Então vai lá, irmão Bota o capacete, tio Ou pega um carro Que é melhor, né Um carro que é melhor, né Deixa eu encostar aqui É, encosta aí Então Se a gente ficar parado aqui E você estacionar aí Você vai pagar 30 mil, tá ligado? É, encosta aí pra nós trocar uma ideia Sim, mas aí Onde você botou é 30 mil a multa Deixa eu tirar essa jaca daqui É, então Marcar na tua boca, irmão Sabe o que eu vou fazer, guys, agora? Vou tirar carteira, irmão Todo mundo é obrigatório tirar carteira, tá ligado? Então eu vou tirar carteira de carro agora Porque se a polícia pegar eu sem a carteira Eles apreendem meu carro E já era, tio Só tiro se eu pagar Então eu vou ter que ir lá tirar carteira agora Vai parar onde, pô? Que que é? Não vai parar onde pra trocar ideia? Ah, agora não dá não Agora eu vou trabalhar, mano Ah, pode Eles trabalham com o que, cara? Cara, eu trabalho com trabalhos, velho Eu tenho vários trabalhos, tá ligado? Que isso? Ah, é o trabalhamento Vem do trabalho, tá ligado? Vem do esforçamento, desforço Você já viu um motoqueiro que respeita Sinal e não tem capacete? Cara, eu nunca vi não, mas Ai, ai, ai Continua, velho Continua sem capacete Olha lá, tá vendo aquilo ali? Alguém tá sendo levado pro prejuízo, tá ligado? Mas será que era sem capacete? É, então É isso aí, ó Motoqueiro fantasma Cadê? Aí, na nossa frente aí Eita porra Aí, vai Tô te falando, irmão Vai lá, vai lá Vou trabalhar ali Falou, hein Vai lá, vai lá Bom serviço aí Tamo junto Falou Tamo junto Tá pra casa pro caralho, irmão Porra, do motoqueiro fantasma Era aquele, tio Passou duas motos Sem ninguém em cima Vambora, vambora É aqui que tira habilitação Nesse local aqui, ó Nesse localzinho aqui Eu já tô perdendo, cara, ligado? Já tô perdendo a carteira já Tô passando um monte de sinal vermelho, velho Nossa, velho Na live do outro personagem Que eu fiz, velho Vai ficar muito engraçado isso Porque eu vou multar tanta gente, irmão Lembrando que eu tenho um personagem também pra live Quando eu abro live é outro personagem E é aqui que eu vou tirar a carteira, irmão É aqui, ó Pronto Vambora Se você quiser tirar a carteira é aqui, ó Só chegar aqui nesse local E ali, ó Ih, já tem um palhaço fazendo ali, ó Opa Ó Tá fazendo a prova aí, ó Tô fazendo Aqui também já, hein? Aqui também já, hein? É, tá complicado Você deve estar deixando o pessoal daqui rir Olha ela rindo pra lá, ó Olha ela rindo É, já me tirou dinheiro já, né? Ela tá feliz com você aqui, hein? Sim, então Tá complicado Deixa eu te perguntar aí A gente faz prova na frente dela? Faz, por que não? Porque eu queria colar Não, realmente não quero colar de você, não Deixa aqui, ó Deixa eu iniciar aqui Eu te ajudo a colar Ó, aqui, ó É 10 mil reais, mano Se eu perder 10 mil reais, moleque Eu tenho que tirar minha carteira, velho Qualquer errinho Zera tudo e tem que fazer tudo de novo Limite de velocidade 60 km por hora durante o teste Inicia o teste Não respeitar a ordem de parada dos policiais Aplica em quê? Nossa senhora, velho Eu não vou mostrar a resposta pra vocês, tá? Eu já vou pular pra próxima, tá ligado? Do que eu escolher Vambora, vambora Próxima pergunta Condutores que possuem habilitação A possui habilitação A Podem dirigir quais veículos? Todos os veículos, menos bicicleta Bicicletas e subs Esse é mais fácil, né? Veículos motorizados com duas ou três rodas Ou apenas carros Aquela passada lá é muito fácil, né? O que acontece com pousar a aeronave em locais proibidos? Então, é o seguinte, eu vou explicar Essa prova aqui Você vai fazer a mesma pra tirar Pra aeronave, pra caminhão, pra moto e pra carro Então, no final desse teste Você vai escolher qual você quer fazer, entendeu? Qual você quer tirar Mas a prova é a mesma Multa de 100 mil e cassação de habilitação Remoção da aeronave Multa de 90 mil 150 mil de multa E receberá um convite para Reaprender as regras de conduta Que que é isso, mano? Vou pegar um aqui, vamos ver Tem polícia lá fora Não vou ler um mapa Tem uma polícia lá fora Ô, homem, você tá procurando aí? Tem polícia aí fora, hein? Tem polícia? Tem polícia? Ixi Ixi, tá com a coisa errada aí? Ixi Ixi, ixi Não tem nada mesmo A carteira B Permite que o condutor transita com qual veículo Se for pego em qualquer veículo Transportando cargas ilegais O motorista será punido com Um tapa na cara pra aprender a ser honesto 25 meses de prisão 50 de multa e cassação de habilitação Prisão perpétua 30 mil de multa e 25 meses de prisão Qual desses, hein? Caso o motorista for pego disputando Corridas ilegais, racha de rua Será punido com Cadeira elétrica Meu Deus, velho Prisão de 15 meses Apreensão do veículo E multa de 20 mil Caso você possui apenas habilitação A E for pego dirigindo um carro Você poderá ser punido com Multa de 20 mil Caso não tenha alguém habilitar para conduzir o veículo Mesmo será apreendido Aprovado, parabéns Você foi aprovado em nosso teste Teórico Contendo 8 acertos Nossa, eu errei 2 ainda, velho Dirija-se até o instrutor na próxima Na parte externa Ok Vambora Nós temos que ir lá Onde está o instrutor da parte externa agora? Realizar a prova prática Então aqui, você utilizou o teste escolhido Qual a habilitação? Habilitação A? Habilitação de aeronave? Habilitação B? D? Habilitação de embarcação A nossa é a B, tá ligado? Habilitação B, porque A gente vai atirar para cá Correto Vambora, senhor Eu não quero perder Não quero perder não Sabe? Vamos aqui Tranquilo Vou tirar aqui Eu vou tirar a carteira aqui, guys Calma Vamos, tranquilo Parei Eu só tenho que andar, né? Por favor Ninguém bata no meu carro Aí Eu não posso passar de 60 Se eu passar, acabou Vou parar no sinal Vamos esperar Vamos tirando a carteira Tem um instrutor aqui dentro Olha isso, cara Tem um instrutor do meu lado Olha a cara de idiota que ele tem, mano E aí, irmão Tranquilão? Tirar a carteira aqui Me passa, hein, irmão Senão você já está ligado O que acontece com você, né? Seu palhaço Fica de olho em mim mesmo Vai Olha pra frente Olha pra frente Olha pra frente Trouxa do caralho A polícia está fitando o meu carro ali, velho Acho que a polícia está fitando o meu carro ali, mano Você viu que a polícia civil passou, mano? Mano, esses caras estão loucos atrás de mim, velho Bom, eu vou terminar essa prova aqui Já volto com você, mano Tomara que eu não bata, velho Se alguém me bater, já era Vou parar do sinal vermelho Vocês podem achar palhaçada Mas já tem uns 10 minutos Que eu estou tirando essa carteira, mano Agora ele está mandando passar por esse local aqui, cara Olha isso, mano Mano, eu estou andando assim, tá ligado? Porque eu não quero passar dos 60 por hora Olha a velocidade que eu estou, mano Mano, eu estou com medo demais pra errar isso aqui, velho E voltar tudo de novo, mano Eu tenho que tirar isso aqui uma vez só, tá ligado? Mas eu vou ter que tirar de novo Porque eu tenho que fazer de moto, velho Nossa senhora Tenho que fazer de caminhão Nossa, velho Como assim? Só fazer de caminhão? Spoiler Nossa senhora Não pode acabar gasolina do carro também não, né, mano 60 por hora Meu Deus do céu Vambora, irmão Eu estou aqui com o instrutor idiota aqui Olha aí, irmão Tranquilão Estou indo bem aqui, cara Você está vendo que eu estou de boa, não estou? Ah, vai me olhar pra frente De boa, calma Vou olhar pra frente aqui realmente Senão você vai me reprovar Mas valeu, irmão Muito obrigado pela ajuda, hein Uma ajuda pra caralho, velho Ah, depois de 40 minutos Não sou brincando 40 minutos Acabei de chegar aqui de novo no local, velho 40 minutos, irmão Acharam o amor à vida, irmão Você vai ter que ter amor à vida agora Porque se tu morrer Você vai perder a habilitação E vai ter que fazer tudo de novo Terminei, irmão? Como é que é? O que eu faço? Terminei Cheguei aqui E aí? Como é que é a situação, irmão? Terminei? Bom Está falando pra mim sair daqui, mano Se eu sair do carro E falhar, mano Eu vou ficar muito puto Na moral, velho Não tem como, mano Eu vou dar uma volta, tá ligado? Calma, calma Deixa eu dar uma voltinha aqui Que eu estou achando que vai dar merda, tá ligado? Que era pra eu ter ganhado já a carteira ali Eu ganhei Mano, eu vou sair do carro, velho Se falhar eu fico puto Na moral, velho E aí? Cadê minha habilitação? Vai, filho Cadê minha habilitação, irmão? Vai, meu zão Me dá minha habilitação, tio Ah, qual é, mano? Ah, não Eu vou ali reclamar com a moça ali Ela não quer me dar minha habilitação, não, tio Tá doido? Calma aí, filho Pô, depois eu vou voltar aí pra pegar minha carteira, hein, tia Caramba O cara falou que ia me dar habilitação É só depois, então, né De boa, de boa Mano, deu um probleminha Mas quando vocês for tirar a carteira no servidor Já vai estar tudo normal, velho No finalzinho não me entregou a carteira, não Não errei nada, filho Não errei nada Depois eu vou vir aqui E pegar minha carteira de volta Mas não vou fazer essa prova de novo, não Cê é louco 40 minutos, tio Vambora Vambora na favela lá Que a gente vai checar se você colocou a caça níquid ontem Vamo lá E o pessoal também vai querer comprar também Vamo indo, mano Tem que ficar fitando aqui Que tava aquela civil ali fitando nós, né O que foi, irmão? O que foi, mano? Não, ajuda aqui rapidão, não, mano Ajuda? O que aconteceu aí? Mano, eu tava andando ali, tá ligado? Hã? De carro E aí achei um buraco no meio do caminho E tal Caralho, você achou aí que ia pegar ele? Não, não achei que ia pegar ele, não, tá ligado? Ah, pode crer Eu tava andando de carro ali Mas você tá indo pra onde agora? Não, pô, esse problema é isso E aí na favela ali Vê se alguém poderia me ajudar, tá ligado? Pode crer Chama o médico, pô Esse é o problema Eu não sei como que chama médico Sou burro Ah, mas tem que passar a calma pra um 92 aí, pô Ah, um 92 Ah, caralho Ah, valeu Costa ali do lado ali Chama, senão você é atropelado aí, pô Tá ligado Valeu Valeu Sou moleque burro do caralho Pô, tá dando uma sumidinha aqui Vamo ali na favela dos caralinhos Vamo ver se eles estão por ali, mano Tô sentindo que Acho que vai dar merda aqui, mano Muita gente aqui Essa favela só tem moleque burro, tá ligado, velho? Ei, mano Você vai passar ou não vai, tio? Fala aí Tranquilo? Tranquilo Ah, vai entrar na favela aí? Exatamente Cuidado, hein É, cuidado o quê? Não pode ir atrás, não? Pode Tem que morar, não Chega aí, chega aí Pode chegar, chega aí Pode crer Morra Cuidado Fala aí Vem ontem aí Vem ontem aí Vem o negócio aí das máquinas Ó, é um cara Gosto de máquina Que ele falou Vem ontem Sobe aí Sobe aí Tranquilo Vambora Vamo checar aqui Que tem até segurança Aqui essa favela, hein Tem carro até quase Dente com o meu, velho Vai, caralho Sai daí, moleque burro Ô Parece um trouxa, caralho Vou dar um grito na cara dele Tá ligado, tio? Sua moleque trouxa E aí, irmão? Mandando tu Vai resolver contigo aí Vai vir aí? Carinha aí Vai resolver contigo Opa E aí, meu pitch Qual que é a situação? Ontem eu conversei com um rapaz aí Que também tem um cabelinho branco aí Falei que ia botar umas máquinas aí E hoje ia ver se ele tava querendo comprar Algumas fichas pra tá utilizando Eu também vim checar aí as máquinas aí Ver se já tá tudo certo Máquina Máquina? Máquina do quê? Máquina caçanique Ah, visão Então é tua, aquelas máquinas? Não é minha não, mano Mas a gente também coloca, entendeu? Foi bom, foi bom Tô querendo pegar aqui e colocou Foi bom você aparecer aqui, rapaz Foi bom, foi bom Foi bom, sabe por quê? Ah, fala Aquelas máquinas tá mais ladrão do que eu, porra Ué, ué Se aquilo ali fosse pra ganhar dinheiro, porra Seria o quê, porra? Não seria jogar azar Eu tava jogando lá Eu tava sentadinho na minha Com as minhas fichas Eu falei, não, agora Vou ficar milionário Vou comprar a favela pra mim Ficar de boa Pode crer, né? Uma ilhazinha com a minha gata, né? Olha a minha mão Aí, aí Cheio de ouro Isso aqui sabe de onde que vem? Das máquinas Olha a minha mão Nada Aí, ó Pra você parar, mano Tá fazendo aí a sua mão Aí, eu fui lá, pá Falei não Falei não Acala tua boca, moleque trouxa Porra, me leva logo na desgama do negócio Ah, pode crer Então é tu, né? Fique esperto, hein? É, todo mundo aí, porra Tá de boa É uma equipe de 45 cabeças, mano Mas tá tranquila Acho que até colocaram aí, você nem sabe, né? Então, eu acordei hoje aí Vamos lá, vamos lá Eu sei onde que era pra colocar Cadê? Vamos lá É que eu mandei a equipe vir mais cedo pra colocar aí Ah Eu até criei um grupo aí, pô, pra vocês Aí só tem um cara só daqui Tem ficha testar aí? Tem, aqui não, mas eu posso trazer, entendeu? Grátis não existe não Ah, mas tem amostra grátis, não tem Não, não tem, não A amostra grátis, você já testou? Meu Deus do céu, velho Tem que dar soco pra acordar? Que que é isso? Calma aí, então Não, eu vou dar um soco nesse cara não Não tava lá? Ué, plantaram um pé de coqueiro aqui Ah, não, eu sei, desculpa Vamos lá, vamos lá Nada, nada Vamos ver aqui dentro aqui Aqui, ó Você nem viu, né? Não vi Ah, caralho É, mãe, ó Tem essas três aí E tem mais duas aqui, ó Eu tive que botar só três ali Não botei quatro não, tá ligado? Que ali não deu não, mais ou menos Senão ia dar problema Aí aqui é mais exclusivo aqui, ó Que o cara pediu duas de cem, tá ligado? Pediu duas de cem aqui pra o pessoal utilizar E quanto que tá essas fichas aí? Ah, a gente consegue dez cada, entendeu? Ah, visão, caraca Eu não tinha visto mesmo não É, pô Nossa, agora se eu não ficar rico, fi Agora tá certo, pô Tá pertinho aí, pô Bora lá que tem um pessoal lá Que aí dá pra você conversar certinho Demorou, demorou Bora lá E aí, vem falar com quem agora? Tá lá embaixo, lá Os caras tá lá embaixo Ah, sim, eu tô esperando Tô levando o Alga aí, hein Alga? É, não sei se é o nome Tá porra É, eu acho que tá aqui Tá pra mim ali mesmo? É, eu... Não sei se é uma bolha não Tá todo mundo com máscara ali, né? Quero morrer não É, tá todo mundo com máscara É, foi com você que eu falei ontem lá Aí, ó Eu cheguei lá O negócio lá tá funcionando já, hein Pode crer Ô Você vai ficar em fim aí? Então Se você quiser as fichas aí Pode trazer depois Pode crer Então Hum Acompanha aqui, rapidinho Fala, é A gente tá numa reunião importante ali, tá ligado? Entendi Chegou aí Mas o esquema é o seguinte Já vi que colocaram lá as caçanicas, tá ligado? Aham Então, pode ficar preparado no celular aí Que mais tarde vai ter comendo Demorou, demorou, demorou Aí eu vou botar ali Aí mais tarde eu te dou um papo aí De boa, de boa Demorou Valeu aí É, nóis Rapaz, casa do caralho, tio Vou atrasar é porra nenhuma Mando de moleque trouxa Cheio de arma Ainda vou rasgar essa roupa aqui ainda Vambora aí Último local, hein Último local Os caras lá da favela 2 Aonde que tem um cagueta Tá querendo entrar em contato comigo Já falei, irmão Já falei que não dá, mano Então Enquanto eles não resolver Aquele negócio do cagueta Eu não falo com eles lá, filho Não tem como Aquilo lá Aquilo ali Se não for um cagueta entre eles Eu mudo meu nome, velho Já conheço isso de longa data Vamos aqui Que eu tenho um negócio marcado Com o dono desse bar aqui Ó Bar do Corona, irmão Bar do Corona Olha aí A estrutura dos caras aqui Ou aquele cara Passou contato pra mim, ó Vamos verificar, mano Esse aqui é um bom local Vou colocar uns caçanicas, hein, velho Se bobear Tem um 21, mano Eu acho que dá pra botar um 21 Dentro desse lugar aqui Ó o carro do cara, velho É, o cara tem dinheiro, hein, irmão Tranquilo Desculpa, demora Eu tava lá Pela região de Paleto Lá resolvendo o problema Ah, não Tranquilo, tranquilo A gente pode ver esse negócio aí O cara tá dentro do carro A todo momento Esse arrombado Bora lá Entrei aí chamando Ver se tinha alguém Mas ninguém respondeu Não Desculpa Ele tá assim Formalmente aí Mas Eu tô resolvendo um pouco Não, tá tranquilo É, que é um belo local, hein Isso Esse é um dos nossos bares Aham A gente tem mais um Entendi E que é lá no Vanilla Não sei se o senhor conhece Vanilla Esse aí é um rosa Olha lá Acho que é isso Bom dia Bom dia Bom dia Boa noite Boa noite Coruja agora só arrombado Porra Vamos verificar, hein Ah, você quer colocar aqui pra baixo, né Você tem interesse só no caçanica Ou quer botar também um 21 Naca Pode me chamar de Naca Naca Pode me chamar de Tonhão Beleza Esse aqui é meu gerente Tá Aham Ele Ele pode chamar ele de Ruivo Tá Entendi É Explicando pra você Não sei se o Bilo explicou Eu tenho uma família Tá Entendi Uma família Eu também tenho, pô Isso aí é o que? Isso aí é desvantagem agora, cara? Que ela fabrica balas Entendi Big Big Entendi Bala de goma Aham Bia chiclete E se não tomar cuidado Isso, se não tomar cuidado Essas balas machucam, né É, deve morrer de diabetes, né Isso É Bom Bom, o chefe da família mesmo Aham Ele não fica muito presente, tá? Então toma dele, pô Toma dele, carai Esse chefe trouxa aí, carai Só quando é muito, muito preciso mesmo Aham Mais um gerente Que também não tá presente Entendi Que é o que eu dai Pô, irmão, você quer falar sobre a sua trajetória de vida, irmão? Como eu te falei Pô, só o bar, você fez logo, irmão Esse bar, esse bar aqui é nosso, tá? Aham Entendi Além dessas balas Cinco minutos Ele me caguetou tudo que eles têm Que eu posso passar pra polícia, tá ligado? Olha isso É burro demais, né, mano É o que? Eu não entendi Sabe estalinho? Estalinho, sei Isso É tipo uns estalinhos Só que faz mais barulho, sabe? Ah, sim, sim, sim É Fornece estalinho Estão entendendo É nada Que você tá falando Eu sou o bar Pichão trouxa Nossa, vou dar um cortezinho Já volto com vocês, mano Que esse cara tá falando Um monte de notícia Aqui, mano O senhor tá querendo fazer sociedade Aqui nesse local? Sim Tipo, a gente podia tomar conta Da segurança De quem entra Aham Você coloca a máquina Você anuncia pro pessoal Que aqui é um local Pode colocar uma bebida Pro pessoal aí Realmente Essa ideia é boa, hein Vamos fazer uma sociedade Nesse lugar aqui Você tava atrás também De um lugarzinho assim Aí, como a gente Via pé Mexe nessa parte de segurança Tem uns meninos bons aí A gente podia tomar Questão de segurança Segundo todos os problemas Que tiver A gente fez, óbvio Olha, essa proposta É boa, hein Dá uma pensada Talvez você tá lendo A minha mente aqui, hein Eu tava pensando nisso De conversar de estuco Com o senhor Billy Entendi Ah, isso aí é bom mesmo Eu serei uma boa, né Eu vou fazer o seguinte Eu vou adiantar Essas paradas aqui Então, as caça níquel Certo Vamos dar uma olhada Lá em cima E aí a gente marca Pra amanhã Essa parada aí Da sociedade Se a gente define Ou não Isso aí Tá ok então Tranquilo? Vamos lá em cima agora Verificar um local Pra botar o 21 O poker Ai, caralho Isso aí é uma boa, hein Mano Pegar a sociedade Nesse bar aqui Esse barzinho É bom demais, cara Deixa eu ver se aqui Aqui é pista de dança, né Você não vai querer Botar alguma coisa aqui, né Não Aqui não vai A gente vai Vou dançar não A boate de dança Vai ficar lá Pro Vanilla mesmo Ah, então aqui Essa é só jogatina mesmo E o cara cantando aqui É, aqui dá pra botar Duas mesas de 21 Pelo menos aqui, ó Aqui dá pra botar, hein Nesse espaço aqui Então o garzinho lá em cima também Vamos lá em cima Dar uma olhada também Não sei se cabe, né Caralho, mano Esse lugar aqui é muito bom, tio Nossa, dá pra ganhar uma grana, porra De movimentar isso aqui O pessoal fica aqui só jogando 21, 21 Aí depois alguns ficam lá embaixo Ah, entendi Olha aqui Dá pra botar também um, hein Sim, sim Aqui dá Vamos jogar poker Aí, bota um poker aqui, né E os 21 lá embaixo Isso Entendi É, dá uma estudada Aham Traz aí uma fita médica O grey mede aí Sim, sim Eu vou ver com o pessoal certinho Esse local aqui Tá Que aí a gente É, tá quase certo Esse negócio da sociedade Pra gente definir O que que é? Já deixa a chave com você aí Que você já Ah, amanhã Amanhã mesmo Eu já tô adiantado Nesse lugar aqui, entendeu Pelo menos Os caçanis Que a gente adianta As mesas Tá bem aí, isso também Vamos ver É, vocês conhecem Aquele pessoal Daquela favela de Badaponte Sim Pergunta É, é confiável? Sim A gente conhece É confiável Pessoal ali Olha Os meninos São meio que Tipo esquentados Então É que esses dias Eu fui fazer uma entrega De ficha Sei lá E aí Quando eu saí Aí quando eu saí Só acho que eu consegui Guardar rápido Um dinheiro A polícia Vem me abordando Já tá ligado Sabendo que eu tava Com alguma coisa Errada Sim É Então Tá ligado Muito estranho Tá ligado Sair dali Já aconteceu isso É Eles trazem Bastante Movimentação Pra aqueles lados Deles Eles lá Viu Eles são bem Esquentados Tô 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 Que porra é Essa Calma Tranquilo Tranquilo Calma Que porra é Essa Aqui Cara O que que tá acontecendo Aqui Velho Eu Tô Eu Eu não tô vendo é porra nenhuma, tá até na preta, mano. Mas que voz é essa? Coisa de idiota, mano. Não tô entendendo nem a nada, velho. Que porra é essa, velho? Eu não tô entendendo nem a nada, velho.